Controle 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 Tá bem fácil de... tá falando mudo é? Só uma parada aqui durante alguns segundos. Se você tiver 2 contra 1, é quase impossível não matar. Sim. Porque não foi impossível. Talvez quando tivesse um exótico de PVP, dê pra te matar. Espero que sim. A nootter da nootter faz um parkour muito louco sim. Essa foi a parte que eu mais curti. As acrobacias. Quero saber. Uma varetinha lá. Tem um cara aqui atrasado. Especial. Eu vou roubar isso. Agora. Noot. Pnotting me gui. WTF eu não peguei? Eu saia antes de pegar. Tô pesado. Feels bad man. Tô pesado. Sim. O PVP é primário parece primário agora. Shit. O cara desapareceu. É um atrás do outro Bonitos, como um só Gostei de ver Acabou a Acabou com o scope agora Demora muito pra dentro Nossa, tô dead aqui, socorro Demora muito pra mim, né? Quando coisa Puxando, puxando pesada, né? Sim Você capturou a zona A Vocês estão com a vantagem das Nossa, não Quanto foi que aconteceu? O cara tava do outro lado Eu já caí várias vezes no K-Block também Vitor, a gente entenda É legal, o corpo a corpo agora Caio um soco mesmo no cara, assim É massa Nossa Quase dead Baixa a dupla Unidos vencerão o guardião Excelente Ah, foi dano esquivado à toa Olha aqui Pega aí Agora doi no coração com o tanto da esquiva Porque ainda acontece nada Porque eu demorou um tempão pra te usar de novo Sim Nossa, deu um kickscope agora, juro Ô, coa Olha como vai o kickscope É, que é o kickscope, né? Tá bom Só quis puxar aí Puxando a pegada Vou pegar esse aqui agora Tá pia, velho Não, eu errei o primeiro Nossa, carinha, eu tinha usado o super aqui Roubei aqui o dano Que fios Nossa, morreu Não sei que enchi ainda, se tu vem Não Enchi agora Nossa, que foda Ia ser a primeira vez que eu ia matar quatro com o super Aí o cara mata o outro Fios bad, mano E eu acabei de enchi Vou deixar saudades daqueles negócios Quando tu matava, sei lá Três, quatro, cinco, assim, juntos Deia parecer tipo Triple em série Coisas assim Sim Três em série, como é que é? Triple down Double down É, essa aí Aquela voz que apareceu no sal Deve ser alguma coisa que é parecida com o fantasma Mas meia Deve ser uma coisa que apareceu no sal